Maravilha, oi, 8 horas e 12 minutos, atenção, atenção, vamos convocar nosso Douglas Magalhães, a informação de momento, o Douglas, carro depenado, encontrado agora há pouco, meu irmão, seja bem-vindo, bom dia, balança aí, Douglas. E o balanço geral já está aqui no bairro José Conrado de Araújo, rua Recife, olha só que populares encontraram agora pela manhã, esse veículo Fox Plaka NVJ 0841, um totalmente depenado, olha só, levaram os pneus, os quatro pneus, né, e remexeram bastante dentro do carro, vocês podem olhar aí, levaram o som e outros objetos, não há restrição de roubo, furto, provavelmente o proprietário nem saiba que o seu carro se encontre nestas condições. O pessoal do 8º Batalhão da Polícia Militar, Sargento Roberto, Soldado Tales Lelo, é nesse momento aqui no local, tomando as providências de praxe, que o caso requer. Populares encontraram, comunicaram à polícia, e aí a polícia no local, tomando as providências. Sargento, tem aí mais um caso, não há restrição, aí fica um pouco difícil, né? Exatamente, Douglas. Fomos informados por populares que esse veículo estaria aí nessas condições, e estamos aqui aguardando, mantendo alguns contatos, na tentativa de localizar o proprietário do veículo, entendeu? Remexeram com tudo? Remexeram com tudo, levaram quatro pneus, apesar de ter um aí, mas o estepe foi levado também, e caracaçaram tudo na tentativa de encontrar alguma coisa de valor no interior do veículo. Talvez o dono nem saiba que o carro esteja nessas condições. Pois é, deve estar dormindo, porque até agora não registrou queixa, nada, e estamos aqui aguardando para ver qual será a providência a ser adotada. Obrigado, Sargento Roberto, Soldado, o Tales Lelo, do 8º Batalhão da Polícia Militar, do local, para tomar as providências de praxe. É com você, Sérgio. Beleza, beleza? Já pensou, DJ? Aliás, cadê o macílio do picolé? É, está fazendo falta. Está fazendo falta. Cadê o cara? Preciso saber do cara, como é que está o macílio. Mas você já pensou o seu carango, de repente, você chega lá, está depenado, hein, Arthur? Já pensou que doideira? Coisa muito séria, meu irmão. 8 horas e 15 minutos, atenção.